Bom, ontem acompanhamos o ex-juiz, ex-ministro Sérgio Moro, se filiando ao Podemos pelo Paraná. Detalhes agora com a Natália Pazzi. Mesmo após ter negado diversas vezes que tivesse intenções políticas, até mesmo durante o período em que foi ministro do governo Bolsonaro, o ex-juiz Sérgio Moro é cotado como pré-candidato à presidência da República nas eleições de 2022. Moro se filiou ao Podemos nesta quarta-feira. Com o discurso em tom de pré-candidato, o ex-juiz ainda não anunciou se disputará o pleito do ano que vem e por qual cargo. Na fala, o ex-ministro da Justiça destacou não ter uma carreira política. Eu não tenho uma carreira política e não sou treinado em discursos políticos. Alguns até dizem que não sou eloquente. Muita gente critica a minha voz. Mas se eventualmente eu não sou a melhor pessoa para discursar, posso assegurar que sou alguém em que vocês podem confiar. Bom, Moro ainda não tornou-se um grande comunicador, possivelmente nunca o fará, mas ele melhorou. Dá para perceber que passou por uma espécie de media training ali, provavelmente por um fonoaudiólogo também, porque até a própria voz está menos estridente. Mas ainda não tem os elementos que costumam gerar sonhos e mover multidões. E são aqueles que forjam presidentes da república. E que em geral tem a ver com carisma, né? Tem a ver com carisma. Há exceções? Há exceções. Dilma Rousseff, por exemplo, não é exatamente a personagem mais carismática que já passou pela política. Verdade. Mas ela tinha ali o respaldo e a base toda construída pelo ex-presidente Lula. Moro tem a sua base também. A sua base construída pela Lava Jato. Há muitos Lava Jatistas. E aí é que essas duas manchetes se complementam. A primeira, a confirmação da filiação de Jair Bolsonaro ao PL, ao partido de Valdemar Costa Neto. E uma espécie de lançamento da pré-candidatura Sérgio Moro, embora não tenha se falado assertivamente sobre candidatura à presidência. Sobre o primeiro tema, aguardemos, né? Bolsonaro já cansou de acertar com partidos e depois voltar atrás. Dar um ataque de pelanca lá e dar tudo errado. Mas a coisa parece mais avançada, até porque o presidente precisa de um partido para concorrer à reeleição. Moro, obviamente, está em busca dos votos daqueles bolsonaristas desapontados com a ausência de um firme combate à corrupção. Aliás, Bolsonaro foi na direção diametralmente oposta, né? Foi ele que articulou para que seus filhos fossem deixados em paz. E aí, na esteira, os políticos corruptos acabam entrando também na festa. Foi ele que acabou com o Lava Jato. Foi ele que colocou no cargo de Procurador-Geral da República uma espécie de puxadinho do Palácio do Planalto. Um dos PGRs mais inativos que a gente já viu em toda a existência dessa nova república. Tem condições, Moro, de puxar esses votos? Tem. Mas há uma limitação também para ele. Essa não deve ser uma eleição, diferentemente de 2018, pautada pela corrupção. É claro que esse é um tema recorrente que estará presente no debate. Mas essa será a eleição da economia. Com a população brasileira desempregada, sem grana, a economia em frangalhos, o Brasil isolado mundialmente, o discurso econômico tende a pautar a eleição do ano que vem. Moro tangenciou esse assunto. Falou ali sobre a criação de uma força-tarefa contra a fome, seja lá o que isso signifique. Passou por outros assuntos também. Aliás, a Sheila dizia que fora do ar foi a primeira vez que a gente viu Moro falar de qualquer coisa, né, Sheila? Que não fosse o combate à corrupção. Falou de economia verde. Falou, passeou por vários assuntos. E, aliás, deixando claro que a candidatura dele, ou pré-candidatura, é mesmo para a presidência da república. Não tem essa do Senado, né? Não sei. Tenho dúvidas. Então, ontem falou como um pré-candidato à presidência, né? Sem dúvida. Ele é um pré-candidato à presidência. Mas tenho dúvida se ele vai levar adiante a candidatura se ela não decolar até um determinado momento. Até o fim do prazo de inscrição, em abril do ano que vem. Se isso não acontecer, eu tenho a impressão que ele pula para a tentativa do Senado do Paraná, onde a coisa seria bem mais confortável para ele e a campanha muito menos violenta. Mas eu estava onde? Ah, sim. Ele tangenciou esses assuntos. Só que um candidato à presidência tem de fazer mais do que tangenciá-los. A persona de Jair Bolsonaro, como a de Lula, e aqui eu não estou fazendo um juízo de valor, estou dizendo um fato, permite que o candidato diga certas coisas que não seriam permitidas a outros políticos, como, por exemplo, economia? Não sei. Pergunta lá para o Paulo Guedes. Esse é um privilégio que poucos candidatos têm por uma questão imagética. Pelo jeitão despachado de Bolsonaro, o seu eleitorado compra esse não discurso. Eu ia falar esse discurso, mas os demais candidatos não têm esse direito. Não têm direito a falar, ah, sei lá, fala lá com o meu assessor. Moro não pode, Ciro não pode, Dória não pode, Pacheco não pode, Leite não pode. Bolsonaro pode. Fazer o quê? O seu eleitorado aceita esse tipo de comportamento. Ficou claro que Bolsonaro não entendia nada de economia. Moro, não sabemos, mas não paira sobre ele uma aura de grande entendedor das grandes questões nacionais, além da corrupção. Aguardemos, né, como se comportará agora o político assumido, aliás, já logo de cara, descumprindo uma promessa que havia feito lá atrás, antes mesmo de 2018, Sérgio Moro. E o Planalto, obviamente, vai ficar de olho bem aberto, né, porque a tendência é que se Moro conseguir decolar nas pesquisas, praticamente necessariamente os votos a serem roubados serão aqueles que hoje estão as intenções de voto com o presidente Jair Bolsonaro. Vai ser bem interessante. Mais uma pimentinha nesse ano de 2022.